Olá, meu nome é Ricardo e eu ensino português para estrangeiros. Neste vídeo você vai aprender os significados e como usar o popular e amado pois é. Em inglês, uma das possíveis traduções do pois é é because it is. Exemplos? Marketing é fundamental para o negócio, pois é assim que você atrai clientes. A primavera é a estação mais bonita do ano, pois é a estação das flores. Além desse significado, pois é também pode ser uma expressão, que no primeiro momento parece sem sentido. Vamos ver como está o seu português? Tente entender o significado de pois é nas seguintes frases. Ronaldo sempre chega atrasado nas reuniões da empresa. Pois é, que coisa! Como o dia está quente hoje! Pois é! Você viu? Vanessa cantou muito bem no karaokê. Pois é, que voz! Fiquei impressionado! E aí, conseguiu entender? Nós dizemos pois é quando concordamos enfaticamente com o que alguém acabou de dizer. Quando concordamos com um ponto de vista, com uma ideia, significa concordo? Verdade! Nós adoramos usar pois é. Agora, vamos ver mais detalhes sobre o uso do pois é. Mas antes, clique em gostei. Assim eu sei que você gosta deste tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma aula. Seu português agradece. Agora, eu te pergunto. Como dizer pois é em inglês? Como o dia está quente hoje? Pois é! Agora me conta. Você já conhecia a expressão pois é? Escreve aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!